Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo É THG, peguei parado aqui pensando com a família funk da Zila E cheguei até o seguinte conclusão Que se o Neymar estivesse em campo aquele dia do Gabriel Jesus A história seria totalmente diferente É do Brasil! Hoje parei pra pensar na tal Copa do Mundo Sinceramente o Brasil tá imundo por causa de políticos sujos Mas não vamos abalar, nós vamos prosperar, esse é que só vamos buscar Bola pra frente, capelinha, tô tipo Coutinho só fazendo gols Sempre no jogo de copo, driblando barreiras que a vida plantou Todo mundo foi criança e todas as crianças um dia sonhou E pra quem quer desistir, Gabriel e Neymar também foi sonhador Também saiu do buraco, foi luxo do lixo, diamante da lama Veja mais que ironia, os moleque diz que eu sou de Elzei da fama E pros que pagam simpatia, como de praxe não tem tanta trela Eles pensam que nós não tá vendo o tamanho do recalque estampado na testa Passa de perto de mim, não posso absorver sua negatividade Minha nação tá esperando uma taça de ouro com vários quilates Então vamos sair pelas ruas, pintar as calçadas, estender as bandeiras E provar pra nação da Alemanha que a gente que toma no toque da cena Porque meu Brasil é penta, e nós já tem cinco estrelas E não tá faltando nada, pra nós buscar essa cesta Então solta os monstros nas pistas, gente, deixa a magia acontecer Chapeuzinho, rolinho, bolasso, se for pro Zermano o couro vai correr E que meu Brasil é penta, e nós já tem cinco estrelas E não tá faltando nada, pra nós buscar essa cesta Então solta os monstros nas pistas, gente, deixa a magia rolar Chapeuzinho, rolinho, bolasso, se a Rússia tem isso, nós tem o Neymar Hoje parei pra pensar na tal Copa do Mundo Sinceramente o Brasil tá imundo, por causa de políticos sujos Mas não vamos abalar, nós vamos prosperar, esse é que só vamos buscar Borra pra frente, café linha, tô tipo Coutinho só fazendo gols Sempre no jogo de corpo, brigando barreiras que a vida plantou Todo mundo foi criança e todas as crianças um dia sonhou E pra quem quer desistir, Gabriel e Neymar também foi sonhador Também saiu do buraco, foi luxo do lixo, diamante da lama Veja mais que ironia, os moleque descalço hoje é o Z da fama E pros que pagam simpatia, como de praxe não tem tanta trela Eles pensam que nós não tá vendo o tamanho do recalque estampado na testa Faça de perto de mim, não posso absorver sua negatividade Minha nação tá esperando uma taça de ouro com vários quilates Então vamos sair pelas ruas, pintar as calçadas, estender as bandeiras E provar pra nação da Alemanha que a gente que tamo no toque da cena Porque meu Brasil é penta, e nós já tem cinco estrelas E não tá faltando nada, pra nós buscar essa cesta Então solta os monstros nas pistas, gente, deixa a magia acontecer Chapeuzinho, rolinho, golaço, se for pros irmãos o couro vai correr Porque meu Brasil é penta, e nós já tem cinco estrelas E não tá faltando nada, pra nós buscar essa cesta Então solta os monstros nas pistas, gente, deixa a magia rolar Chapeuzinho, rolinho, golaço, se a Rússia tem vício, nós tem o Neymar E não tá faltando nada, pra nós buscaram Eu quero ser também o Neymar E não tô com vائita onde eu科 Eu devo falar Eu devo agradecer Eu devo claro Eu devo 응 Eu devo falar Eu devo honestar Eu devoони Eu devo. 보시면 Eu devo falar Eu devo palavra Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto